E aí, Jamers Adquares, tudo bem com vocês? Aqui é quem falou Teles Geek e olha quem voltou com vídeo no canal. Isso mesmo, cara. É o seguinte, pra você que tá estranhando falta de vídeo no canal, ausência de vídeo no canal, na verdade, você saiba que eu estou fazendo live, cara. Então, por isso que eu estou tão empolgado fazendo live, cara, que eu esqueço de fazer vídeo, editar vídeo e tudo mais. Mas calma, eu estou voltando a fazer vídeo sim e trazer mais lives. E pra você que não tá entendendo o que tá acontecendo, cara, eu estou fazendo live geralmente quase todos os dias. Semana passada foi bem difícil fazer live, porque eu estava trabalhando fora, mas agora tá funcionando tudo perfeitamente. Isso aqui não estranha, isso aqui é um pop filter do meu microfone novo também, que se você não sabe o que é isso, ou não sabe o que tá acontecendo no canal, é porque você perdeu a live, porque eu mostrei tudo isso aqui em live, caras. Mas é o seguinte, vamos então jogar com um novo personagem, que é o Revenant, Revenant, alguma coisa assim. Comprei ele, fiz algumas modificações, cara, de armadura, que ficou maravilhosamente bonito. E nós vamos jogar com ele, mas antes de jogar, eu preciso equipar. Eu estava jogando aqui, e eu levei um sabugo... Como é que, meu querido? Eu levei um sabugo dos caras aqui de level 20, cara. E ele tá level 1. E eu levei um sabugo de level 20, aí. Solta. Solta. Falei, caraca, eu preciso... Deixa eu ver se eu tenho algum bão aqui, ó. 30% de dano de saúde vira energia. Vamos pôr também. Aí, pronto. Pelo menos esses dois pra dar uma brincada, né, cara? Pelo menos de recarga de escudos. Eu acho que eu vou precisar colocar alguma outra coisa aqui, cara. Tipo, 25% de chance, 50% de recarga dos escudos, mas eu tenho 90% de recarga dos escudos aqui. Eu precisava pôr esse aqui, né? Vamos tirar esse? Pronto. Pelo menos 720 de escudo eu acho que dá agora, né? E eu preciso fazer dinheiro porque eu preciso upar o personagem também, cara. Tá bem tenso, pra ser sincero, viu? Eu tenho rush aqui e algumas outras coisas pra colocar, mas eu não vou mexer nisso aqui agora. 3% de saúde, eu preciso aumentar isso aqui realmente pra ter uma... Ganhar mais pontos, né? Porque conforme você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, você tá ganhando mais pontos de capacidade pra colocar os mods. Então, vamos pra jogatina. E se você tá curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, principalmente. Comentar o que tá achando e pela minha ausência, desculpa. E pra você que não conhece Warframe, é um jogo de graça. 0,800. Vamos pegar aqui. Ah, não, 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 não. Isso aqui não. Não quero vir aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Menor. Ah, vai ele mesmo, vai. Pelo menos a gente pega alguma coisa. 7.000 já dá pra eu dar uma equipadinha nos mods, já. E Warframe é 0,800, cara. Tem na Steam, você compra, faz um cadastrinho rápido e joga de graça, cara. É muito top, muito bom. Hashtag recomendo. E saiba também aí, cara, novidades de... Se invado o painel de controle, tá. 7.000 já dá pra lançar um novo conteúdo, cara. Caiu. Cara, é o seguinte... Opa, deixa eu pisar em tudo aqui. A minha arma é muito forte. Mas o meu personagem, ele tá nível 2 agora, alguma coisa assim. Então, cara, a gente vai ter que labutar com ele um pouco aqui. Ah, ele me viu. Não foi nem ele, foi o pessoal aqui em cima, ó. Nossa, recarregar bem na hora aqui é tenso, hein. O Druto, eu não sei quanto que é os pontos. Desce. O que que tava acontecendo aqui? Eu nem sei o que tá acontecendo aqui, cara. Cadê os bichos, velho? Aqui. Aqui. Deixa outro robô aqui. E essa nem é missão. Agora que eu dou. Nossa, cara. Eu vi dois tiros ali, lindo. Onde que é, meu irmão? O personagem não corre, velho. Esse aqui é o correr dele. Pelo menos ele tá com... Eu achei que ele estaria mais forte. Nossa. Meu pai, tira no cara. Olha lá, não... O cara não morre, mano. E olha que essa arma é super forte, cara. O portal só permite viajar em uma direção. Start up o portal generator para reverter a polaridade. Ixi, não peguei o caso surpresa. Fiquei falando qual quer, qual quer. Ah, invadi o painel. Beleza, dois pontos. Eu tenho que defender o bagulho lá. Era só o que me faltava. Fiquei. Um dos poderes dele é legal por causa disso, tá vendo? Ele controla o pensamento ali e ajuda os caras a ficar ao meu favor, até um certo ponto. Vamos lá. Eu não lembro o que isso aqui foi. Puxou. 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 Vai, três segundos. Vai, valendo. Vou ter que matar o cara aqui. Ele serviu com tanto amor e carinho, vou ter que matar ele. Puxou. Puxou. É só? Agora entrar no portal? Puxou. o torsion beam device, mas eles levam a void key, encontrará-lo. . 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 Ela vai se lembrar! Quem vai se lembrar, Tenno? Ah, era atrás! Cadê a chave? Eita, acabou a munição aí? Fudeu, hein? Foi isso mesmo? Não, deixei a chave cair no chão. Eita, pega a chave, cara! Peraí, tá pedindo pra fazer outra coisa aqui, o que que é? O que que tá pedindo pra fazer aqui, cara? O que que tem isso aqui? Sei lá... Agora que eu precisava de energia, eu não tinha, né? Eita, lá embaixo, tá vendo? Eita, não era pra cair! Sério mesmo? Temno, você não quer estar no lado do portão quando essa chave se deslizou. Tá, valeu, tá bom? Tô curtindo, mano! Que canto, chefe de dor. Tá, eu não sei. Quietinho! Estou curtindo muito Warframe Um dos melhores jogos de RPG que eu tenho jogado Teve uma época que eu estava viciado Oh 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 Eita Onde vai agora Prontinho Caraca velho Que difícil O personagem novo é complicado por causa disso né Aí Brano pegando nível 6 30 mil de dinheiro Vai dar para dar uma subida aqui nos pontos cara Vai dar para usar bastante coisa agora É meus amigos Esse daqui é Warframe para quem não conhece cara Do jogo que eu estava falando era o Black Desert lembrei Então você fica interagindo aqui falando algumas coisas e vai esquecendo Ai caras Deixa eu adicionar aqui só para mostrar para quem não conhece Deixa eu vir aqui para ele morar Vem no nosso amigo aqui Vai em mods Clica nele aqui Então ele vai de 3 para 18% 29 mil Que é pelo menos o máximo Aí caras ó Ele está ocupando 5 Vou explicar para vocês ó Não consigo tirar Mas enfim Eu tenho mais 4 pontos agora para colocar alguma coisa Ele está me dando aqui 18% de saúde Né A saúde de mim aumentou Aqui ó Ficou para 140% E eu tenho 4 pontos agora para colocar o que eu quiser Mas eu vou pôr 5% de duração de habilidade 3% de força 5% de... Nada de interessante Cara isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom 100% de dano de saúde Vira energia Eu queria pôr alguma coisa ali Mas eu acho que não vai ter nada de interessante para pôr cara Então... Vamos pôr alguma coisa que realmente... A gente precisa Tipo isso aqui ó Que já tem Né tele Seu burro 30% de capacidade de escudo Caramba Não quero escudo Vamos ver se a gente achou uma outra coisa aqui Ahn... 5% de alcance de habilidade 10% de recarga de escudo Já tem o flash deflection aqui né 20% de capacidade de escudo 1... Refletido Vitality Aí ó Pelo menos isso Né? Aí é um de 40 Eu devo ter algum outro perdido aqui pra frente Melhor tipo esse Mas eu preciso de mais um pontinho pra colocar ele ó 160% cara Então é isso aí galera Muito obrigado quem ficou aí Se você não quer perder nenhuma live que tá acontecendo cara Se inscreve ativa o sininho principalmente Porque ativar o sininho é o principal coisa que você tem que fazer no canal hoje em dia E principalmente deixar o seu like pra gente saber O YouTube na verdade saber que você está gostando dos vídeos Então é isso aí eu sou o Telesgeek Valeu, falou, fui Live todo dia Live todo dia Tchau Tchau